Nosso Santo Milagreiro Nesta igreja festeixar Ece o maltratado Que por nos sofrendo estás Todos juntos ativamos O teu reino celestial Todos juntos ativamos O teu reino celestial Neste seidos dos ancares A tua xente ven rezar Na parroquia de Cadualla Municipio Becerria E o catorce de setembro A tua festa celebrar E o catorce de setembro A tua festa celebrar Nosso Santo Milagreiro Nesta igreja festeixar Ece o maltratado Que por nos sofrendo estás Nesta igreja festeixar A parroquia de San Pedro Perdonos os pecados E o noso camiñar Bendiza terra dancares Da nosa felicidade Devotoso amor do santo Filho donoso Senhor Pedimos pra nosas vidas Tua divina bendición De castelo a castelo a castelo a castelo a castelo a cadualla O noso santo O noso santo querido vai dentro do corazón O catorce de setembro Se irán a procesión O noso santo querido vai dentro do Bambu A Hydra festeixar Obrigado.